Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre a segunda lei da termodinômica. Um dos aspectos realmente mais enraizados aqui na nossa experiência cotidiana, na nossa vida, é o fato de que existe uma seta do tempo. Então, quer dizer, uma xícara que se despedaça, não retorna espontaneamente para a nossa tristeza, a configuração original dela. A gente envelhece e não tem nenhum controle sobre isso. Espacialmente, você pode sair de onde você está, ir para uma nova cidade e, se quiser, você volta. Então, temporalmente, você não tem nenhum controle desse tipo e o que leva aí às mais diversas especulações filosóficas e científicas realmente é um dos tópicos mais intrigantes da nossa relação com o mundo à nossa volta. E a termodinâmica é a primeira teoria que vai fornecer o contexto científico natural para estudar a seta do tempo. A seta do tempo é o domínio por excelência da termodinâmica. Então, como aqui nesse gifzinho, é que a caçamba, a parede não aguentou a diferença de pressão e colapsou desse modo dramático para a tristeza do dono aqui da caçamba, isso não vai voltar sozinho. Ele vai ter que gastar o recurso aí para refazer essa caçamba. E o que é particularmente irônico é que a mecânica newtoniana é o domínio em que o tempo é a variável principal. É tudo justamente o problema central da mecânica e ver como que as coisas evoluem no tempo. Mas a mecânica newtoniana nunca conseguiu lidar de uma forma satisfatória com a questão da seta do tempo. Eu até não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas históricos e filosóficos, eu remeto vocês ao vídeo do início do curso que a gente discutiu isso. Mas o que é irônico é que a termodinâmica, que é um campo justamente da física que visa estudar estados de equilíbrio, e o equilíbrio é justamente aquele estado que quando o tempo passa não muda nada. Então o tempo para a termodinâmica não é uma variável, mas é a termodinâmica que vai ser capaz de capturar o sentido que o tempo evolui. Porque a ideia é que, tirando o breve instante que isso aqui colapsa, no fundo o que está acontecendo é que o sistema está indo de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. E a seta do tempo consiste basicamente em dizer que ele consegue sair desse estado inicial espontaneamente para o final, mas ele não consegue voltar. Aqui está a seta do tempo. Então é muito curioso que o que vai capturar o sentido de evolução temporal é justamente a teoria para o qual o tempo não é uma variável. É chocante. Aqui um outro exemplo fascinante, né? Uma desexplosão, quer dizer, você tem aqui o fato de que o objeto está descolidindo com o planeta e voltando a ficar inteiro. Então a gente não precisa estudar termodinâmica para saber que estão passando o filme ao contrário para a gente. E de fato isso aqui é uma cena de Star Wars passada ao contrário. Mas o que é interessante, eu já destaco desde agora, é que alguns casos para a gente são naturais. A gente realmente reconhece da nossa experiência cotidiana que são impossíveis. Mas tem outros que não são nada imediatos. Então ter uma teoria matemática que permita prever o sentido em que certos eventos podem acontecer ou não é uma coisa importante e a gente vai ver isso várias vezes ao longo do curso. Mas a gente começa aqui com os casos justamente em que a gente na verdade nem precisa matematizar nada para saber que a gente está sendo enganado. E esse vídeo, na verdade, tem alguns outros ensinamentos profundos para a gente. Apesar da gente saber que isso daqui é impossível, da nossa experiência cotidiana, na verdade, se você tentar dizer por que é impossível, é sutil. Se você tentar, por exemplo, usar a mecânica newtoniana, você vai ficar em maus neusóis, porque você vai ver que esse gif não viola nenhuma lei de Newton. Pode ser difícil aqui fazer cuidadosamente a análise, mas você vai ver que você sempre consegue escrever aqui o FGMA e isso vai valer bonitinho. Se você lê de força aí, que você pode não estar muito acostumado a encontrar, mas não tem nenhuma incoerência lógica, não tem nenhum problema com a mecânica de Newton. Aí você fala, bom, vou aqui usar a termodinâmica. Se você usar a primeira lei, você também não vai encontrar nenhum problema, nada que foi violado aí. A conservação de energia vale. A energia no início é igual a energia no final. Só que, digamos que o que a gente chamou de início aqui, que é esse estado explodido, seria muito curioso a energia se rearrumar para montar essa nave bonitinha inteira aqui. Isso a gente não está acostumado a ver, mas violar a conservação de energia não violou. Então isso aqui é o ponto sutil profundo da questão da seta do tempo na física. É uma coisa que a gente sabe por natureza, desde que a gente é pequeno, que a gente quebra brinquedo e a gente não volta sozinho. A gente sabe que tem uma seta do tempo, mas se você usa todo o edifício da física que foi construído, a gente não consegue ver nitidamente nenhuma violação clara. É muito bizarro. Não com o que a gente tem até agora no curso. E esse é o ponto. A primeira lei da termodinâmica, na verdade, como qualquer igualdade, ela é incapaz de dar com a seta do tempo. Setas do tempo são absolutamente incompatíveis com igualdades e equações, porque se você tem que a energia conserva, mas o filme ao contrário, você conclui que a energia conserva. Então não tem nada de novo. Por isso, a matemática da seta do tempo, ela requer realmente uma formulação diferente das que a gente está acostumado nas teorias científicas usuais. E a gente vai buscar, na verdade, desigualdades. Esse aqui vai ser o ponto central que vai nortear a nossa busca por matematizar uma seta do tempo. Se a gente não consegue lidar com igualdade e a gente vai buscar matematizar essa ideia, a gente vai ter que sair delas, e sair delas é o caminho para a gente ir para as desigualdades. Essa é uma das coisas mais profundas. Em vídeos anteriores, a gente, inclusive, argumentou que isso responde até por uma revolução filosófica do jeito de fazer ciência, que é a termodinâmica. Então, recomendo... Eu não vou entrar nessa discussão toda aqui de novo, mas recomendo a todos os vídeos iniciais do curso. E uma coisa que é sempre bom enfatizar é que não existe uma única forma de você estruturar uma lei. Existem formas mais convenientes e menos convenientes. Então, a gente falou da primeira lei da termodinâmica. Basicamente, você pode dizer, olha, o princípio geral é que a energia se conserva em sistemas isolados. Mas, nessa forma, isso não é muito útil, porque é muito difícil você modelar a energia para um sistema isolado. Um sistema isolado, em princípio, você tem que ir incluindo todo mundo que está trocando energia com a parte que você está interessado. Então, em geral, o que a gente faz é formular diferente. A gente diz o seguinte, a gente quer um sistema que não é isolado, mas aí a energia dele pode variar, porque ele não é isolado. E aí a gente pergunta quanto de energia que está cruzando a fronteira do sistema. E aí define calor, trabalho. Tem várias sutilezas, inclusive, como a gente vai definir energia, como a gente vai definir calor. Tudo isso a gente viu em vídeos anteriores. Mas o ponto é que, quando você vai fazer a conservação da energia, você pode formular isso de várias maneiras diferentes. Alguns vão ser mais úteis, outros vão ser menos úteis. Mesmo o ΔU igual a Q menos W não é o mais útil sempre. Em alguns casos, inclusive, vai ser difícil você definir o que é calor e o trabalho. Mas quando você tem processos quase estáticos, como a gente viu no curso, essa é uma formulação muito útil. E a segunda lei da termodinâmica também. Qual é a observação básica? O que a gente quer capturar? A ideia de uma lei científica é falar uma coisa que seja geral o suficiente para a gente poder tirar várias conclusões, mas que não seja infinitamente geral, porque a gente justamente quer descrever alguma coisa particular. Então, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, qual é o cerne? O que a gente quer observar? A gente está estruturando uma lei em torno da observação cotidiana que tem certa do tempo. E a certa do tempo, basicamente, ela diz que existem processos que não podem ocorrer. Só que, novamente, dessa forma, isso aqui não é muito útil. Como é que a gente pode formular a segunda lei de longanina mais útil? E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Não tem uma só formulação. Tem vários caminhos que a gente pode seguir. E aí, quer dizer, isso aqui é geral demais, mas também você não pode fazer uma formulação que seja específica demais. É verdade que não há desexplosões, é verdade que a gente não rejuvenesce, mas essas observações, embora verdadeiras, elas não são úteis para você estruturar uma lei em torno delas, porque elas são muito específicas. Então, a gente quer, de alguma maneira, entender, dentre todos esses fenômenos que não podem ocorrer, será que tem alguma formulação que capture algo que conecta todos esses fenômenos? Essa aqui é a base. E, bom, a gente quer fazer isso usando os conceitos que a gente tem em termodinâmica. E tudo aquilo que foge da mecânica, quem que é o protagonista? O calor, que foi o protagonista do vídeo anterior também. A gente viu como que o estudo do calor motivou a gente a criar o conceito de entropia. Então, na verdade, tudo que é próprio da termodinâmica vai, de alguma maneira, flertar aí com o conceito de calor. E vamos, então, seguir essa pista e ver onde que ela leva a gente. E esse foi, de fato, um caminho historicamente seguido. Existe mais de uma formulação da segunda lei de termodinâmica, como vocês veem lá nos cursos de física básica, e um deles é dizer que é impossível você ter um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, se eu observar aqui esse gif, você vê que se ambos estão na mesma temperatura, você não vê espontaneamente, do nada, um corpo esfriar e, gentilmente, generosamente, falar, não, tá bom, fica com a minha energia aí, joga a energia para o outro. Isso não acontece. O que a gente observa espontaneamente é o seguinte, se começar a temperatura diferente, o mais quente dá calor para o mais frio. A gente até consegue transferir calor de corpo frio ao corpo quente, mas a gente tem que pagar a conta da luz depois. Quer dizer, é basicamente isso que o ar-condicionado vai fazer. Mas, espontaneamente, você botar um corpo quente em contato com frio, quente vai dar calor. Olha como tem uma seta do tempo nítida. Se você viu uma coisa dessa acontecer, isso é um análogo de uma... lá da desexplosão que a gente viu no Star Wars. A gente sabe que filmaram o filme e passaram ao contrário, tá? Essa não é a única formulação da segunda lei que tem. Lá na Física 2, vocês veem outras formulações. Mas essa é, de fato, uma formulação bem profunda. E nota que ela é suficientemente geral. A gente não está falando sobre um sistema específico. E ela está toda formulada em termos de conceitos que estão sólidos para a gente aqui na termodinâmica e lidam com o conceito de calor. Como a gente viu, é justamente a pista que a gente inicialmente tomou que faz sentido ter a ver com calor. E a outra formulação vai ter a ver também... A gente até comentou em vídeos anteriores, eu vou voltar nela bem mais para frente. O lance é justamente o seguinte, a gente pode construir tudo em cima desse postulado. Em curso de Física 2, basicamente, é o que é feito. Mas tem formulações que vão ser mais úteis para a gente no curso de termodinâmica, embora, historicamente, elas tenham vindo depois. E aí eu quero justamente voltar no ponto que a gente comentou, que a matemática que captura uma certa do tempo vai ser mais natural a gente escrever ela em termos de desigualdade. E a falta de intimidade ainda da comunidade científica com desigualdades é que talvez tenha explicado porque historicamente não foi a primeira opção. O pessoal começou... É incomum até a lei científica ser formulada do jeito como a gente colocou no slide anterior, em que a gente falava em termos só de palavras e tal, porque justamente é uma forma de fazer ciência diferente, essa ideia de você escrever leis fundamentais em termos de desigualdade. E aí, vamos tentar, então, farejar essa ideia. E a brincadeira é a seguinte, seta do tempo, elas são incompatíveis com igualdade, como a gente viu, são incompatíveis com equação. Então, a gente vai buscar uma desigualdade. Assim, a gente não sabe o que a gente está procurando. Então, vamos tentar fazer a seguinte brincadeira. A ideia da desigualdade é, sob condições que a gente vai ter que especificar, existe alguma grandeza que nunca decresce. Essa é uma formulação possível. Eu poderia também dizer que nunca cresce, tanto faz, escolha, né? Mas eu tenho que, e aí que vai ser o mais difícil, eu tenho que determinar qual é a grandeza que nunca decresce e eu tenho que preencher esse ponto de interrogação. Porque, em que condições? Será que nunca, jamais, em tempo algum, essa grandeza decresce? Poderia ser, mas seria uma coisa muito específica. Não precisa disso. A desigualdade, em geral, assim como as equações que a gente faz em física. A gente supõe certas condições, por exemplo, você supõe lá que você está no referencial inercial e aí você tem que F igual a MA. Você escreve a equação sempre dentro de alguma hipótese, alguma condição. Então, essa é a estrutura geral de uma desigualdade. Se a gente não sabe para onde a gente está arrumando, a gente tem que tentar fazer a formulação mais geral que a gente possa. E aí, olha como a desigualdade ela captura a certa do tempo. A gente vai ter, então, que se a gente tiver essa condição satisfeita e você descobre quem é essa variável x caligráfico, você vai dizer que o evento A tem o xA e o evento B tem o xB. E aí você vai concluir que o xB é menor do que xA. Então, você vai falar assim, ah, me passaram o filme ao contrário. Esse cara tem que vir antes desse. Olha como a estrutura matemática de uma desigualdade captura a certa do tempo. Olha como ela faz isso. Só que a gente ficou com dois grandes problemas. A gente tem que descobrir quem é o x e a gente tem que preencher esse ponto de interrogação aqui. E, para a gente fazer isso, vamos começar, se a gente não sabe o que fazer, a gente começa dos exemplos que a gente conhece. Qual é o exemplo no curso que a gente estudou que tem uma certa do tempo construída dentro dele? A expansão livre. O próprio nome aqui indica uma certa do tempo. Quer dizer, se você tem uma expansão livre, ninguém fala em contração livre. Ou seja, se você deixar o gás livre, ele vai expandir. Ou seja, se você passa o filme e tem um gás que está aqui numa primeira metade, você tira a barra e ele ocupa o espaço inteiro, se você passasse o filme ao contrário, você tem uma contração livre. Só que você ia saber que o cineasta te enganou, que ele passou o filme ao contrário. Então, olha a certa do tempo aí. E o que está acontecendo aqui? Qual é a grandeza que está sempre crescendo? Por exemplo, aqui o volume. Então, uma hipótese natural que a gente pode fazer é a seguinte. Será que essa grandeza X eu posso tomar como sendo o volume? Aí, vamos voltar aqui nessas condições. Quais que seriam elas? Porque a gente sabe que o volume das coisas pode ainda crescer. Então, você tem um gás aqui no pistão, você aperta o gás e ele vai ocupar um espaço menor. E aí, se você fizer isso bruscamente, tem esse fenômeno bonito que a gente estudou em outro vídeo que é o pistão de fumo. Quem não lembra aí a razão física que isso aconteceu, por favor, voltem lá no vídeo dos processos adiabáticos. Mas assim, como que você faz para reduzir o volume? Você realiza trabalho. Então, você exerce uma pressão e empurra aquilo para baixo. Então, de repente, a gente pode tentar fazer a seguinte hipótese. Que esse ponto de interrogação é o sistema que está isolado mecanicamente, ou seja, que não está sob nenhuma pressão externa. Olha como isso cobre a expansão livre. Quando você deixou o gás livre para expandir e que você tirou a parede, o volume cresceu. Então, será que isso é uma boa formulação da nossa seta do tempo? Aí a gente pode pegar outros exemplos. De fato, a gente está perdendo aqui a nossa atmosfera um pouquinho. Então, como se o volume da nossa atmosfera estivesse crescendo. Se você fizer aqui um experimento mental, ninguém, por favor, faça esse experimento, se você estiver no vácuo completo, se for no espaço livre, sai da nave e fica do lado de fora lá. Não façam isso, porque obviamente vocês não vão durar muito tempo. Mas uma das primeiras coisas que acontece é que todo o gás do seu corpo sai, enfim, expansão livre, literalmente, e você incha. Então, quer dizer, está aqui, depois eu posso ali, boto na descrição aqui o vídeo para vocês verem aqui esses efeitos. A volatilidade, se você deixar um objeto aqui aberto, ele vai perdendo partículas. Alguns materiais são praticamente voláteis, tipo álcool, outros são menos voláteis, mas até uma mesa está perdendo matéria aos pouquinhos, lentamente, devagarzinho. Você não se preocupa que você vai sair de casa e vai voltar e a sua mesa evaporou. É uma coisa que levaria nem sei quanto, mas vou botar aqui bilhões de anos no chute, ou talvez, sei lá, é uma coisa absurda. Mas o ponto é, de fato, você tem que o volume espontaneamente, ele cresce, tá? Cada um desses fenômenos aqui é super complicado, tem várias outras coisas acontecendo, tá? Se a gente realmente quisesse ir assim, amarrar bonitinho, enfim, tem várias outras coisas acontecendo. Mas aqui, a gente nesse momento não quer ser rigoroso, a gente não está nem um pouco preocupado com isso, eu quero ir criando intuição. Mas em algum sentido, se você tem um sistema isolado mecanicamente, o volume cresce. E a razão para isso é que os sistemas estáveis de termodinâmica têm pressão positiva. Depois a gente vai provar isso de uma maneira bem geral, que os sistemas estáveis, em geral, a pressão deles é positiva. Então, se você deixa eles completamente isolados, essa pressão positiva vai fazendo eles expandirem. E a intuição é um pouco essa, se você tivesse um sistema de pressão negativa, do nada ele colapsaria sozinho, enfim, ele reduziria o volume até ficar chegando em um ponto. Até tem como você produzir estados de pressão negativa, mas eles são estados metastáveis. Para esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu não vou discutir isso. Em vídeos posteriores, a gente vai voltar nisso. Mas o ponto é que essa nossa intuição, na verdade, ela é muito profunda, ela é muito boa. De fato, se você tem esse sistema isolado mecanicamente, o volume não vai decrescer, ele vai crescer. E aqui tem, sim, uma certa do tempo. Mas, apesar de ter uma certa do tempo, essa não é uma formulação conveniente para uma lei científica. Tem outras muito mais convenientes. Então, por isso, a gente não vai nem tentar formalizar as intuições que a gente desenvolveu antes. Como eu disse, os exemplos que eu dei, eles têm várias sutilezas, vários detalhes. Se a gente realmente quiser se formalizar a coisa, teria que amarrar várias arestas. Mas eu não quero amarrar essas arestas, porque essa não é a maneira mais conveniente de capturar uma certa do tempo, embora tenha uma certa do tempo. Todos aqueles filmes, se você passar ao contrário, uma pessoa no espaço, do nada ela desinche e volta a sorrir. Você sabe que a certa do tempo não é assim. mas ainda assim, essa formulação não é muito conveniente. Porque uma das razões para não ser conveniente, tem várias razões. A primeira é que a gente está, assim, as coisas ao nosso redor não são vácuo, né? Para o bem aqui da nossa respiração e dos nossos processos cotidianos. Então, a gente não lida muito com o sistema isolado mecanicamente. A gente consegue isolar mecanicamente o sistema quando a gente coloca paredes fixas. E aí, bom, é até verdade que o volume não diminui, mas ele também não aumenta, porque ele está preso pelas paredes. Então, essa formulação nem vale a pena perseguir ela, mas ela já deu uma intuição para a gente, primeiro, de como que, de fato, essa formulação, essa maneira de matematizar a certa do tempo, como que ela é promissora. E, segundo, ela deu vários exemplos para a gente que a gente agora pode criar em cima. Em terceiro lugar, a gente viu no vídeo anterior que existe um paralelo matemático preciso entre calor e trabalho. Ambos são formas de trocar energia. A física é totalmente diferente, mas tem um paralelo matemático. E a gente viu como que, pelo menos para o gás ideal, a gente pode definir uma grandeza, que é a entropia, que está ligada com a forma como você troca calor. Então, isso aqui é totalmente o análogo de escrever que o dv é dw sobre p. A física é dramaticamente diferente, mas a matemática é a mesma. Então, a gente pode perguntar, se o volume até rendeu uma boa formulação da segunda lei, que não é a melhor que a gente tem, será que a entropia pode ser útil? E aí, é isso que basicamente a gente vai agora começar a explorar. E aí, bom, então agora a nossa analogia ela sugere investigar o seguinte, que de repente o que era isolado mecanicamente, agora a gente vai considerar isolado termicamente, ou seja, em vez de não ter realização de trabalho por variação de volume, agora a gente está proibindo aí troca de calor, basicamente. E aí, a gente agora vai trocar volume por entropia. Ou seja, será que isso daqui também é uma forma de caracterizar a nossa seta do tempo, ou seja, aqui colocado inicialmente como um paralelo matemático. Mas vamos ver onde ele leva a gente ganhando primeiro intuição em exemplos simples. E o nosso exemplo, que é o nosso modelo de irreversibilidade, é o primeiro exemplo mais simples, mas que já contém boa parte da física profunda da seta do tempo, é a expansão livre. Então vamos analisar um gás ideal numa expansão livre, e aí a gente está escolhendo aqui o gás ideal porque, enfim, a gente demonstrou entropia, na verdade, só para o gás ideal por enquanto. Então a gente começa ganhando intuição nos casos que a gente já estudou. E a gente vai ver que esse exemplo é muito poderoso, ou seja, a ideia é que ele começa aqui no estado de equilíbrio A, ocupando só uma região aqui de volume V0, e do outro lado tem o vácuo. Aí a gente retira essa parede, puxa, ele passa a ocupar tudo, e experimentalmente o Joule verificou que quando você faz esse processo, a temperatura no início e no fim é a mesma. Então isso significa que essa curva aqui é uma isoterma, essa curva azul, e aí o ponto A está inicialmente nesse isoterma, se a temperatura final é a mesma, o ponto B tem que estar na mesma isoterma. Cuidado, olha a sutileza da coisa, quer dizer, ele não seguiu a isoterma, o processo não é isotérmico, inclusive durante o processo a temperatura nem está definida, o que acontece é que quando começa a expansão livre, o seu sistema deixa de conseguir ser descrito por uma pressão bem definida, um volume bem definido, a equação de estado deixa de valer porque você não está mais no estado de equilíbrio, e aí no fundo você começa a precisar de várias variáveis para descrever o que está acontecendo, vira um problema dinâmico dos fluidos super complicado. No entanto, depois que ele chegou aqui por volume inteiro e você espera um tempinho passar, ele chega ao equilíbrio e aí, puf, ele volta a ser descrito em termos de poucas variáveis. O que a gente tem é justamente que o ponto inicial e o final estão na mesma isoterma. A gente viu que isso foi a base que permitiu a gente, inclusive, construir o modelo de gás ideal. É justamente a ideia de que ele sai do volume V0 e vai para o volume da caixa toda, que eu vou chamar de V aqui. E nessa expansão ele vai para um volume maior, mas ele fica, ele nasce e termina na mesma isoterma, embora não tenha uma curva durante o processo. Agora eu quero analisar o que acontece com a entropia. E aqui o poder que eu posso fazer a análise de uma perspectiva gráfica. Então, olha só o que está acontecendo. A gente viu, quer dizer, que quando a gente tem, justamente pela definição de entropia, a gente mostrou que o DS é DQ dividido por T quando você tem um processo em torno do equilíbrio. Então você tem o seguinte, se o processo for quase estático, você vê que você pode, nesse caso, integrar esses dois lados, que aí realmente em cada instante ele está em equilíbrio, e aí você vê que se você tem um processo adiabático, a entropia é constante. Então a curva adiabática, que é essa curva vermelha, é uma curva de entropia constante. Ao longo de todos os pontos dessa curva você tem a mesma entropia. Se você pegar uma outra adiabática, por exemplo, uma adiabata, por exemplo, para cá, você está pegando uma curva que tem uma entropia maior. Isso aqui seria um S2 maior do que esse S1, que seria essa vermelha daqui. Assim como a isoterma, se você vai desenhando curvas com pressões e volumes maiores, isso vai dando isotermos maiores. E aí, olha agora o poder da análise gráfica. Se você fez uma expansão, significa que o ponto B está direito do A. Se no início e no fim você tem a mesma temperatura, você está na mesma isoterma. E a gente viu, discutiu bastante isso no caso dos processos adiabáticos, a gente viu que a adiabata, que é a curva vermelha, ela cai mais rápido que a isoterma. A gente viu que tem uma física muito profunda nisso. A gente viu várias aplicações disso. E aí, aqui em particular, olha que consequência profunda isso tem. É o fato de que esse ponto B, portanto, ele vai estar numa isoterma, numa adiabata. Agora, se você desenhar qual é a curva vermelha que passa pelo B, você vai ver que é uma curva que tem entropia maior. Então, aqui, apenas graficamente, a gente está demonstrando que necessariamente o ponto B tem ali uma entropia maior do que o A. Então, agora, olha de novo aqui a importância, a profundidade de ser um processo que não é um processo quase estático, essa expansão livre. Porque durante esse processo, justamente pelo fato de ser livre, o gás não está trocando calor. Então, você ingenuamente podia falar, ele vai seguir, então, aqui a curva adiabática. Não, ele não segue, não troca calor, mas ele não está nem na mesma adiabata quando ele começa e quando ele termina. Porque o processo não é quase estático. Então, não trocar calor não quer dizer que ele vai seguir a curva vermelha. Assim como o lance todo é justamente você, depois de estabelecer o equilíbrio, você ver qual é o vínculo que você tem. Aqui, no caso, experimentalmente, você descobre que a temperatura não muda. Se o gás não for ideal, a temperatura vai mudar. O novo ponto B, ele vai estar à direita do V0, que foi uma expansão, mas ele vai estar em algum ponto aí que não é em cima da mesma curva azul, nem em cima da mesma curva vermelha. Então, enfim, olha a profundidade como que graficamente a gente está vendo que pelo menos nesse primeiro teste, que já é um teste super profundo, essa é a nossa formulação que a gente fez aqui inicialmente com base até na analogia que a gente observou para o volume. Olha como ela passa nesse teste. Quem preferir pode fazer o cálculo direto. A gente mostrou no vídeo passado que para dois pontos que correspondem ao mesmo número de mols, a diferença de entropia é dada por essa expressão à direita. Ora, se você tem que o ponto B e o ponto A têm a mesma temperatura, esse termo todo zero, porque o log de 1 é zero. E se o VB é maior do que o VA, que é o que acontece na expansão, esse segundo termo é positivo. Então, realmente, a entropia aumenta. Mas olha, é bem mais curto, mas olha quantos de sites físicos que a gente teve na nossa análise gráfica. Tentem pausar o vídeo, refazer a análise que a gente fez no slide anterior, refazer a que a gente fez nesse para ir ganhando intuição do que está acontecendo. Bom, agora que a gente passou o primeiro teste, vamos para um próximo. A gente viu que quando a gente tem um processo aqui que está próximo ao equilíbrio, lembra que a entropia, assim como qualquer variável termodinâmica de estado, em princípio, ela é definida apenas no equilíbrio, para o processo próximo do equilíbrio vai ser dq dividido por t. E a gente já viu que a certa do tempo tem muito a ver com como você troca calor. Então, vamos fazer agora um teste ligado com troca de calor. Então, você pode pensar que a gente está analisando aqui a troca de calor entre dois gases que você bota em contato com a temperatura diferente. Ou então, se você for mais audacioso, você pode imaginar que isso que a gente demonstrou para gás ideal vale sempre. E imaginar que você está analisando um processo qualquer. de novo, a ideia aqui não é ser formal por enquanto. Depois a gente formaliza. É a gente ganhando intuição. E é assim que você estrutura qualquer lei científica. Você vai analisando vários casos, tentando definir direitinho o que você está fazendo, mas sem muito rigor, porque o rigor atrapalha muito na hora de formular, de criar a consciência. E aí, depois, você vai entender o que você fez. Então, vamos brincar aqui e vamos ver o que a gente vai ganhando de intuição. Então, a gente viu que a entropia é extensiva. Então, se a gente tem aqui o corpo 1, o corpo 2 em contato, eu vou dizer que a variação de intropia vai ser a variação de intropia do corpo 1 mais a variação de intropia do corpo 2. Pela extensividade eu posso fazer isso, como a gente discutiu no vídeo anterior. E, por conservação de energia, porque a gente acredita na primeira lei da termodinâmica, a gente, supondo que o corpo 1 e 2 estejam isolados, ou seja, que é a ideia da calorimetria, a gente está fazendo questão completamente isolados aqui, aí, o dq2 vai ter que ser menos dq1. Isso aqui eu vou chamar de dq, tá? E esse dq2, então, é o quê? Pela nossa convenção de sinal, o calor é o calor que o corpo recebe. Então, o corpo 2, como está frio, ele vai, de fato, receber calor. Então, o dq2 é positivo. Então, eu defino dq para ser igual ao dq2, que é esse dq positivo aqui, tá? E aí, o dq1, o corpo 1 está perdendo calor. Então, o dq1 vai ser menos dq. Só a convenção de sinal aqui, só um jeito de escrever para deixar tudo em termos de coisas positivas. que aí, esse ds, eu posso escrever como sendo dq vezes 1 sobre t2 menos 1 sobre t1. Ora, o dq, a gente já viu que é positivo, porque é, basicamente, o calor que o 2 recebe. O t2 é menor do que o t1. Então, a gente tem que 1 sobre t2 vai ser maior do que 1 sobre t1. Então, essa diferença é positiva. Então, olha que louco. Se você considera ali a hipótese de Clausius, de que o calor é sempre recebido, sempre vai espontaneamente do mais quente para o mais frio, que é isso que a gente está supondo quando a gente diz que o dq é positivo, essa hipótese garante a gente que o ds é positivo para esse sistema formado pelo corpo 1 e 2, que também é um sistema termicamente isolado. A gente está dizendo que o 1 e o 2, na verdade, está supondo que eles são completamente isolados, o sistema 1 mais 2. Eles não trocam energia de forma nenhuma com a vizinhança. Em particular, eles não trocam calor com a vizinhança. Então, mais uma vez, a gente está passando aqui num teste muito, muito importante, porque basicamente é o teste que embasa, fundamenta ali a segunda lei da termodinâmica na formulação do Clausius, que a gente tinha colocado anteriormente, que vocês trabalham bastante no curso de Física 2. E aqui é muito importante enfatizar de novo essa hipótese aqui do isolado termicamente, porque a entropia do corpo 1 ela diminui, tá? Nesse processo. E não tem problema nenhum, porque o corpo 1 não está isolado termicamente, ele está perdendo calor para o corpo 2. O sistema isolado termicamente é que a entropia não vai diminuir. Esse aqui é o análogo que a nossa experiência com volume sugeriu. A gente podia diminuir o volume sem problema nenhum, mas você precisava fazer trabalho sobre o corpo. Então, a ideia justamente é que se você está isolado mecanicamente, o volume não diminui, se você está isolado termicamente, a entropia não diminui. E uma outra consideração também que é importante fazer é o seguinte, como a gente viu, tem que tomar cuidado com o que usa essa expressão, porque essa expressão daqui é válida quando você está próximo ao estado de equilíbrio. A rigor, quando esses caras trocam o calor, você tem um estado que está fora do equilíbrio térmico. A gente vai voltar nessa estrutura depois, porque isso é muito abstrato, a gente vai discutir um pouquinho mais depois. Mas tudo bem, você pode imaginar aqui que você considerou só o instante infinitesimal inicial. Primeiro desvio, pontapé inicial. E aí depois, enfim, de repente até a temperatura deixa que formalmente está definido quando o processo vai se colocando, vai se dando. Ou, em certos casos, você até pode definir uma temperatura, só que agora é uma temperatura com uma função de X, não é uma temperatura para o corpo todo. E aí num certo sentido ainda meio aproximado, você até pode manter isso aqui ao longo do processo. Mas a gente vai voltar depois porque isso é muito abstrato. Por hora aqui, a gente não está nem preocupado com isso. Imagina que você está assim, só ligou aqui, o iniciozinho, soltou o experimento, no primeiro momento estava tudo em equilíbrio térmico, botou em contato, aí você tem que o primeiro vai desviar dessa forma, o segundo da outra e a soma dos dois vai ser positiva. Mas o que acontece durante, mesmo que estiver muito fora do equilíbrio, enfim, é bem enrolado, tem que tomar muito cuidado. Agora, olha só, agora parou, a gente ganhou várias intuições e tal, vamos tentar apreciar o que a gente está até o momento. Então, a gente, em vídeos anteriores, a gente viu que a primeira lei da termodinâmica, junto com o experimento de Jauvin, permitiu a gente concluir que a energia interna do gás ideal tem que ser dessa forma. Com isso, a gente demonstrou um teorema, a gente demonstrou que para o gás ideal a gente consegue definir uma variável de estado, que é a entropia, e a gente gostou que era interessante porque dá para fazer várias analogias bonitas aí com o volume, com o trabalho, um monte de coisa bonita. E como qualquer, eu descubro uma variável nova de estado, é sempre uma coisa profunda em termodinâmica, porque tem poucas, justamente, que caracteriza o sistema. Então, tendo encontrado ela, é um cara legal, a gente deu o nome, a gente chamou de entropia, e ela seria importante, mesmo se isso que a gente demonstrou para o gás ideal valesse só para o gás ideal, ela já seria um conceito importante. Mas a graça e a profundidade toda é que essa expressão, na verdade, ela é válida mesmo sem ser para gás ideal. Só que a gente ainda não está em posição de falar isso, de demonstrar isso. O que a gente fez até agora é isso, a gente demonstrou para o gás ideal que tem essa lendeza que é extensiva, que é a entropia, e a gente demonstrou em alguns exemplos simples que se você tem um sistema isolado termicamente, então a entropia não diminui, ou ela fica igual ou ela aumenta. E a gente nem mostrou o caso que ela fique igual, mas por exemplo, eu posso dar agora o exemplo para vocês. A gente viu que curvas adiabáticas, que são processos quase estáticos sem troca de calor, são processos em que a entropia é constante, é um processo que o ΔS é zero, quando você segue aqui adiabata. E se é, por exemplo, se é irreversível, se é um processo com uma expansão livre, assim por diante, ou a troca de calor, você vai ter que o S vai crescer. Então isso a gente viu em exemplos bem simples. Agora vamos comparar com o que o pessoal tinha no início lá do século XIX, como estava formulando a termodinâmica. Bom, eles tinham a primeira lei da termodinâmica, eles tinham evidências cotidianas, eles tinham vários exemplos que tinham certa do tempo. em particular, o que o observou-se, que o calor espontaneamente ele sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. E, em algum momento, se tomou o pau, se passou audacioso e falou, cara, isso aqui é tão geral que eu vou tomar a minha lei científica, eu vou embasar isso como sendo a observação que vai estruturar a minha lei acerca do certo tempo. Ou seja, a ideia é quando a gente faz isso que a gente acredita que essa declaração é tão geral que a partir dela eu consigo demonstrar todos os outros aspectos relacionados a certo tempo que eu preciso. Claro que a gente não tem como verificar isso na prática, mas, de fato, o sucesso dessa formulação que é a formulação do Claus é enorme. Com ela, você demonstra outras formulações da lei da termodinâmica, como vocês veem lá no curso de Física 2, você demonstra zilhões de teoremas, demonstra um monte de coisa. Esse é o caminho que se toma em Física 2. Aqui a gente quer fazer uma coisa diferente, mas que, no fundo, é análoga. Em espírito, do ponto de vista da criação científica, totalmente análoga. A ideia é, a gente tem aqui algumas evidências, alguns casos. No caso do volume, a gente tem mais intuição física, mas a gente usou uma analogia, sempre o poder, a profundidade, a beleza dos paralelos matemáticos para ganhar uma intuição sobre entropia. Testou em alguns exemplos e a gente viu que se você tem um sistema que é formado por gás ideal e que está isolado termicamente, a gente postrou que o delta S é maior do que o negócio é. Então, agora a gente vai também dar um passo gracioso, a gente vai postular que se a gente tem qualquer sistema termodinâmico em equilíbrio, então existe uma variável de estado extensivo, que é essa variável que a gente vai dizer entropia. E o que caracteriza entropia? Caracteriza o fato que você tem um sistema isolado termicamente e apenas for isolado termicamente, a gente já viu contra exemplo, até para o gás ideal, que se não é isolado termicamente, a entropia pode diminuir, mas se o sistema estiver isolado termicamente, a gente vai postular então que a entropia nunca diminui. Então, a gente está postulando duas coisas. Primeiro que existe a entropia e a gente está dizendo que o que é essa entropia? É um cara que se você tem que é isolado termicamente, a entropia nunca diminui, ela fica igual ou ela cresce. Então, esse é um postulado. Quando que ele vai ser um bom? Como é que a gente sabe se ele é um bom postulado? Primeiro, a gente tem que ser capaz de, a partir dele, demonstrar a formulação do cláusus, que agora a formulação do cláusus não é mais um teorema, dizer que não é mais uma lei fundamental, agora ela vai ter que ser um teorema, a gente vai ter que chegar nela. No fundo, é a demonstração que a gente até botou já nesse vídeo, nesse slide, onde a gente tinha imposto que o DQ era positivo, agora refaz o argumento, só que agora impõe que o ΔS é maior do que zero. Acabou. Aí você chega lá nesse DQ, tem que ser maior do que zero. Tem apenas uma sutileza. Nota que quando a gente fez a demonstração da termodinâmica, a gente mostrou que o Ds era DQ dividido por T. Agora a gente vai ter que demonstrar isso, isso aqui vai ser parte do teorema. A gente mostrou que para o gás ideal isso aqui é verdade, porque para o gás ideal a gente tem isso. Você pega o sistema termodinâmico geral, a gente ainda não demonstrou que isso é verdade. A gente vai ver que com essa formulação só com o que está na tela, só com isso daqui, a gente consegue demonstrar isso. Demonstrando isso, aí a demonstração do nosso slide, você demonstra a outra formulação lá de Clausus. Demonstrou Clausus, tudo que você demonstrava com Clausus, agora você pode demonstrar por aqui. Então, ou seja, a ideia é a seguinte, quando a gente vê para a primeira vez soa muito abstrato, mas no certo sentido isso é o caminho de toda a lei científica. Você vai fazendo um monte de observação e tenta ver qual é a formulação que você consegue fazer que seja suficientemente geral para abarcar tudo aquilo que você quer do fenômeno que você está descrevendo. E essa formulação em termos de entropia ela é extraordinariamente conveniente. A formulação do Clausus também é, vocês usam muito Física 2, mas essa é, dá para a gente tirar mais conclusões matemáticas, ela é realmente de alguma maneira uma formulação mais madura. E aqui como é justamente um curso já mais avançado que Física 2, a brincadeira nossa vai ser tomar isso como nosso norte e a partir disso construir nossa teoria. até para ser complementar o que vocês fizeram em Física 2, mas todas as abordagens são válidas. Então deixa eu aqui enfatizar de novo essa questão do que está acontecendo aqui que isso é bem importante para a gente ter esse paralelo. Então a gente tem várias estruturas na termodinâmica. Uma delas foi seguir basicamente o que vocês fazem lá em Física 2. Você define aqui o equilíbrio térmico e as variáveis termodinâmicas, que é o que a gente chamou de lei menos 1. Menos 1 porque ela precede logicamente as observações seguintes. Aí você faz uma lei 0 que define temperatura, uma lei 1 para falar de conservação de energia. Aí depois você define aqui uma lei 2 para caracterizar a seta do tempo. Aqui nessa formulação do Clausius, que é impossível um processo cujo único efeito seja transferir calor de corpo mais frio para o mais quente. Aí tem essa lei e você pode demonstrar vários teoremas. Você pode demonstrar esse teorema aqui. É impossível um processo cujo único efeito seja transformar calor em trabalho. Tem gente que formula a segunda lei termodinâmica por aqui. Quando você está falando em máquina térmica é uma forma bem conveniente de pensar, que é a formulação do Kelvin. E aí se você disser que isso é lei 2, tudo bem. Aí você demonstra o Clausius como teorema. Tanto faz. Ou às vezes os cursos até postulam os dois e demonstram o equivalente. É a mesma coisa. Tudo isso é a mesma coisa. Aí depois você demonstra aqui o teorema de Carnot, que o Carnot demonstrou a partir dessas leis aqui da formulação do Clausius e tal. Ele demonstrou uma coisa linda que a integral de DQ sobre T no processo quase estático não depende do caminho. Ele falou então isso aqui é uma variável de estado e vou dar o nome para isso de entropia. Ele demonstrou isso para um sistema qualquer. É uma demonstração super abstrata, super bonita, mas é super abstrata. É o que vocês veem lá em Física 2. E aí para qualquer sistema de termodinâmica em equilíbrio existe uma variável de estado extensiva dita entropia é a nossa formulação. E aí você demonstra depois que se o sistema está isolado termicamente a entropia não diminui. Tudo isso cai dentro do teorema de Carnot. Postulou isso demonstra o resto. Então quem quiser eu recomendo esse livro do Fermi é maravilhoso. Esse livro do Moisés que está em português é um livro muito, muito bom também de discussão de termodinâmica. Então quem quiser ver esse caminho e ver surgir o teorema de Carnot dessa maneira como um teorema que foi um caminho histórico mesmo, inclusive é muito bonito. Eu recomendo que vocês consultem essas referências que é o caminho geral que os livros de Física 2 costumam fazer. Aqui a gente está fazendo uma outra coisa e não tem novamente não tem uma coisa melhor ou pior depende do que você quer fazer. Esse caminho que a gente está fazendo é um pouco mais abstrato mas por outro lado ele vai se mostrar mais frutífero para o que a gente vai fazer. A gente está menos ligado aqui nesse início do curso com as aplicações e máquinas termas depois a gente vai fazer isso, a gente vai voltar lá na frente mas a gente não está começando daí. E aí justamente é conveniente a gente ter essa formulação que foi a forma como a gente colocou a segunda lei. Agora todo o resto para a gente é teorema então agora cabe a gente demonstrar tudo. E é isso que a gente vai fazendo ao longo do curso ao longo das próximas aulas. Mas então para a gente voilá essa é a segunda lei da termodinâmica isso que está aqui. essa é a nossa base. Daqui a gente tem que ser capaz de chegar em tudo. Indo agora para uns rápidos comentários finais então o que eu quero enfatizar bastante é que não tem um caminho único para você formular as leis de uma dada teoria. Isso já foi verdade para a primeira lei a gente discutiu isso no caso da primeira lei mas um exemplo particularmente notável é a segunda lei. Tem muitas maneiras para a gente fazer e idealmente vai lhe dar todos os caminhos porque cada forma diferente é uma forma de você pensar a termodinâmica que você ganha insights complementares isso sempre é válido sempre é interessante. O que a gente vai fazer agora daqui por diante do curso é ver as consequências desse formato. Já vê que dá para tirar absolutamente tudo daqui. É aí que você vê que você formulou de um jeito bom quando você consegue chegar em qualquer lugar. Tem um jeito de formular que você chega em lugares que não dá para chegar por aqui então isso não seria uma boa formulação e isso no máximo seria um teorema de uma outra formulação mais geral. quem garante que essa é a formação mais geral de todas? Ninguém não tem como garantir exceto o fato de que há 200 anos o pessoal faz isso chegou em um monte de coisa e ninguém nunca conseguiu bolar um jeito mais geral de descrever exceto do tempo mas enfim daqui a pouco de repente quem sabe muda alguma coisa aí mas por enquanto a gente tem plena convicção de que isso daqui é totalmente equivalente às outras formas de você formular a termodinâmica e que é equivalente às formas que tem é se alguém vai propor alguma ou outra não tem bola de cristal mas realmente uma das leis mais enraizadas e mais bem sucedidas da história do pensamento científico e eu enfatizo mais uma vez com a nossa formulação a gente não demonstrou isso aqui então a rigor a gente não está demonstrando que o que eu estou chamando de entropia agora é a mesma coisa que no vídeo passado eu chamei de entropia do gás ideal quando eu demonstrei matematicamente essa forma eu estou no mesmo nome porque eu sei que é a mesma coisa e a gente vai demonstrar isso no vídeo que vem a gente vai demonstrar essa forma e aí o legal é que não vai ser para gás ideal vai ser também vai ser para tudo vai ser para absolutamente qualquer sistema por isso que o que a gente discutiu no vídeo passado apesar de que a matemática tenha sido mais voltada para gás ideal tudo que a gente falou exceto a expressão matemática da entropia mesmo que aí vai para o gás ideal aquela conta mas tirando a conta em si a física é a mesma para todo o sistema é muito profundo mesmo o conceito de entropia é muito bonito agora aqui uma coisa que a gente quer destacar é justamente que essa forma que a gente fez ela é extraordinariamente conveniente por isso que a gente usou ela mas não é a única forma de capturar a certa do tempo além das formulações do Klaus que a gente falou e do Kélv que vocês fazem lá desde física 2 tem várias outras maneiras de você falar frases bem gerais e profundas que capturam a ideia da certa do tempo a ideia de que o sistema isolado mecanicamente o seu volume nunca decresce é o que a gente explorou nesse vídeo e às vezes ela é bem conveniente por exemplo quando você tem aí o caso dos buracos negros combinam a área deles aumenta no buraco negro a gente não fala em volume o que importa ali é a área do horizonte de eventos você vê que a área nunca diminui quando você combina que vai dar aí uma observação que é muito importante para o estudo dos buracos negros quando você pensa por aqui isso aqui sai bem direto uma coisa que você mais ou menos espera embora o caminho histórico seja um caminho muito rico porque na verdade o que você faz é associar uma entropia ao buraco negro que está ligado com a área também pode são várias maneiras de você pensar as mesmas coisas e você pode formular de outras formas em vez da sua condição ser que você tem que estar isolado termicamente ou isolado mecanicamente pode ser que você tem que estar em contato com o banho térmico isso aqui é o jeito pomposo de dizer que sua temperatura é fixa aí a gente vai demonstrar isso como teorema energia livre de Helmholtz ela nunca cresce a gente ainda nem define energia livre de Helmholtz não se preocupem agora com o termo mas olha como tem a mesma estrutura lá do sob condições tais alguma coisa nunca aumenta ou nunca diminui olha a seta do tempo aqui se está no banho térmico de pressão a energia livre de Gibbs nunca cresce um banho de pressão a entalpia nunca cresce então olha só a quantidade de formulações a gente vai tirar isso aqui tudo como teorema não seria conveniente formular a lei fundamental em cima desses caras mas assim o ponto não é esse é chamar a atenção que tem várias formas de você capturar a seta do tempo em geral não é muito conveniente pensar isso aqui se você quiser se definir por aqui que em geral para definir esses conceitos de energia livre entalpia a gente vai usar entropia então enfim mas independente olha quantas formas a gente tem de pensar a seta do tempo né e tem outras o trabalho para você ir do estado A para B é máximo se o processo for quase estático o calor é mínimo se o processo for quase estático a gente também poderia formular a partir daqui entendeu tem vários caminhos que a gente pode colocar mas a gente vai tomar uma coisa como nossa referência e o resto tudo como teorema e aí por que que é tão conveniente falar de entropia e não das outras formulações em particular porque não do volume a gente viu que tem um paralelo matemático total entre entropia e volume agora fisicamente é claro são conceitos totalmente distintos você sabe pensar em volume desde que você é criança a gente sabe medir volume com facilidade ninguém tem nenhum entropião a gente discutiu esses paralelos no vídeo anterior e é justamente tem a ver justamente com o fato de que calor é uma forma de trocar energia dramaticamente diferente de trabalho do ponto de vista físico embora matematicamente seja tudo muito parecido tem analogia total de uma forma ou de outra é tudo da forma y dx tem muita diferença onde y é uma variável intensiva e x extensiva mas por que por que então que é tão mais conveniente a gente formular a segunda lei a seta do tempo em termos de entropia e não de volume e uma das razões é a seguinte quer dizer na prática a gente não tem sistemas perfeitamente isolados mecanicamente a nossa volta pegar um buraco negro lá que está realmente no espaço vazio em geral como é que a gente isola mecanicamente um sistema a gente fixa o volume dele que é o que a gente falou anteriormente ou seja tudo bem o volume não vai decrescer mas ele também não cresce ele está meio que fixo isso vale para outros processos também quer dizer como é que você isola eletricamente você pode botar dentro de uma gola de Faraday mas se você aplica um campo você não consegue mais mexer variar as variáveis elétricas que estão dentro da sua gaiola elas estão desconectadas do mundo externo elas estão fixas agora olha a diferença olha como o calor é diferente fisicamente mesmo quando você isola termicamente você não fixa a entropia por exemplo você tem isolado termicamente a entropia ela pode crescer sem problema nenhum você bota aqui o seu sistema dentro de um isopor se os processos aqui dentro forem irreversíveis a entropia vai crescer você não está amarrando a entropia então existem muitos e muitos sistemas isolados termicamente para os quais a delta S é maior do que quiser no caso do volume a gente viu alguns exemplos uma expansão livre quando você está realmente isolado no espaço você tem umas coisas assim mas em geral quando você coloca se você quer na prática isolar mecanicamente o sistema você acaba nesse processo amarrando o volume dele na prática o que acontece na verdade até o contrário se você quiser fixar a entropia você não tem nenhum material que fixe a entropia está ligado fisicamente com isso a gente não consegue medir a entropia a gente não consegue é um conceito que é totalmente fisicamente diferente do volume tem a ver com o fato de que calor é uma forma de tornar a energia totalmente diferente de trabalho agora esse aqui é o ponto você consegue se você tem o sistema isolado termicamente se você fizer um processo quase estático aqui dentro aí você vai conseguir manter a entropia fixa nesse processo mas não o material que está prendendo o material garante que a entropia está fixa diferente de quando você bota um gás dentro de um volume aqui o material está garantindo que aquele volume está fixo então tem realmente uma simetria física clara entre entropia e volume e uma razão pela qual acaba sendo tão mais conveniente você formular a seta do tempo em termos da entropia mas esses são todos os aspectos muito conceitualmente sutis então a gente quer enfatizar bastante que seta do tempo e entropia são conceitos distintos e independentes mesmo quando você está em processos reversíveis que pelo próprio nome fica claro que não tem seta do tempo nenhum você pode fazer o processo num sentido ou em outro que dá no mesmo ainda assim entropia é um conceito útil que a gente viu que é uma forma de você enfim conseguir calcular o calor trocado tem várias propriedades que são outras que a gente viu no vídeo anterior e mesmo sem falar em entropia você tem outras desigualdades que capturam a seta do tempo e que alguns exemplos podem ser convenientes como a gente viu em exemplos ao longo desse vídeo então é importante chamar a atenção que embora essa entropia e seta do tempo sejam conceitos que tem conexões muito profundas entre eles é importante a gente estudar essas conexões é uma das coisas mais importantes do curso termodinâmico da segunda lei termodinâmica mas também é importante a gente aprender que eles têm uma vida uma carreira solo também no sentido de que você tem aspectos deles que você estuda separadamente e isso é importante também isso às vezes é pouco enfatizado e antes de encerrar esse vídeo eu queria comentar sobre a formulação do cara Teodori que é uma formulação da segunda lei termodinâmica que não fala diretamente em entropia é super elegante ele vai dizer o seguinte a partir de um estado de equilíbrio A há estados de equilíbrio B que não são conectados se você não puder trocar calor você não vai conseguir sair de A e chegar em B para apreciar o que isso está dizendo vamos pensar graficamente de um jeito bem elegante então aqui está representada em vermelho uma curva diabática e imagina que você começa aqui em um certo ponto A que está nessa curva diabática eu desenhei a curva diabática para referência nesse primeiro slide inclusive ela nem vai ser importante e cara você pode sair do ponto A e ir para o ponto B por exemplo imagina aqui um ponto B que está a mesma pressão você pode ir aqui fazendo uma compressão isobárica por exemplo e se você fizer o processo quase estaticamente a gente consegue calcular tudo em particular a gente vê que nesse processo o gás perde calor então olha como aqui envolve troca de calor para você ir de A para B teve que trocar calor vamos começar a encaminhar agora para a formulação do cara Teodoro ele fala que tem processos que você não consegue fazer a menos que você troque calor bom se o processo for quase estático e você não trocar calor você está na curva diabática então realmente a formulação dele é verdade na verdade quase em um ponto você consegue chegar você não consegue chegar aqui não consegue chegar aqui não consegue chegar aqui não consegue chegar aqui porque se você está sem trocar calor no processo quase estático você só se move nessa linha vermelha você está aqui só numa curvinha só nessa linhazinha que você consegue chegar o que o cara Teodoro diz é o seguinte eu não estou dizendo que é quase estático ou que não é se você sai de A e não troca calor eu garanto que você não vai conseguir chegar em certos pontos que pontos são esses aqui nesse exemplo do gás ideal a gente consegue ver bem são esses pontos aqui justamente que estão abaixo da diabática na nossa formulação da segunda lei é porque eles têm uma entropia mais baixa e esses pontos aqui como tem entropia mais alta você consegue chegar neles agora nota que na nossa formulação o que o cara Teodoro falou é um teorema um teorema super bonito a elegância da formulação do cara Teodoro é que no certo sentido ela é a mais minimalista de todas a gente cara a gente não falou em praticamente nada cara dessa formulação na verdade ele faz de um jeito até mais elegante matematicamente que depois eu posso comentar mas assim dessa fase minimalista você consegue tirar absolutamente tudo você consegue definir a ideia o conceito de entropia mostrar qual é a relação dela com o calor demonstrar a formulação do caos você consegue fazer tudo o poder né mas aqui eu não estou preocupado eu não quero tomar isso aqui como ponto de partida eu estou demonstrando isso aqui como teorema quem quiser depois eu vou passar a referência mas é basicamente isso que a formulação dele está dizendo que tem pontos se você começa de um certo ponto tem regiões do espaço que você pode ir que no caso no gás ideal vai ser tudo que está aqui acima dessa diabaca e tem uma região proibida você não vai simplesmente você não vai chegar e agora então basicamente é isso se você está termicamente isolado que é não podendo trocar calor você não consegue ir de A para B mas você consegue ir de B para A então a segunda lei da termodinâmica é um pouco isso é que dado dois estados de equilíbrio se você está isolado termicamente pode ser que você só consiga fazer esse processo num sentido olha a certa do tempo aí essa que é a questão a exceção é quando você tem dois pontos na mesma diabática e não tem nenhum problema você pode ir de A para F mas você também pode ir de F para A então aqui não tem nenhuma certa do tempo a gente diz que esse processo é reversível porque justamente como o delta S nesse caso é zero do A para o F então ir do A para o F ou do F para o A a entropia nos dois casos ela não diminui porque ela fica igual então aí realmente é o caso particular que você tem a reversibilidade é o caso que você pode sempre enfim ir tanto de A para F quanto de F para A mesmo se você não consegue trocar calor e aí para fechar olha aqui pensa nesse exercício aqui pensando no gás ideal e aí o gás ideal vai passar por quatro estados de equilíbrio que é o ABCD e aí pede-se então para ordenar temporalmente em que ordem esses estados ocorrem sabendo que essas curvas que estão desenhadas são as adiabatas aí pausem o vídeo tentem pensar nesse problema e a resposta é a seguinte não tem como saber na verdade você pode ter ido de A para B depois de B para A na verdade pode ter acontecido qualquer coisa contudo se eu disser que esse sistema sempre esteve termicamente isolado então eu quero bater muito nessa década isso é absolutamente fundamental se o sistema está termicamente isolado agora dá para fazer o problema e aí para quem ainda estou a fazer qual é a ideia? eu garanto que o primeiro estado foi B o B é o que tem menor entropia porque ele é o que está mais perto aqui da adiabata de menor entropia depois pode ter sido A ou C não tem como saber porque eles têm a mesma entropia eu posso ter ido de B para C aí escorregado aqui pela adiabata para o A ou o contrário agora o D foi o último porque se eu tivesse chegado no D antes para ir para os outros eu teria que ter baixado a entropia e se está isolado termicamente não dá então o último comentário quer dizer a formação do cara Teodoro na verdade bem mais abstrata que essa ele vai dizer isso que você está aqui numa vizinhança aberta enfim uma formação bem matemática quem quiser eu não estou preocupado aqui com essa formulação mais abstrata matematicamente quero enfatizar mais o aspecto da intuição física mas quem quiser ver formulações mais precisas toda essa discussão da entropia de uma base um pouco mais sólida matematicamente eu recomendo esse artigo muito bom do Uffink a única coisa que eu queria chamar a atenção então é que tem várias formulações da segunda lei muito diferentes entre si algumas falam entropia outras não falam entropia mas o que todas elas tem em comum é o calor já falou de calor está fora da mecânica essa é a revolução que proporciona termodinâmica então isso encerra esse vídeo e leve qualquer discussão para o nosso encontro obrigado muito bom